Aqui também encontrei outra palmeira mostrando pra você, tá vendo? Ai que coisa mais linda! Esse aqui tá muito limpo, tá? Essas palmeiras, ela tá bem tratada, tá vendo? Muito bonito, tá? A escolha dela, ela lembra um pouco da palmeira azul, tá vendo? Ela lembra um pouco da palmeira azul. Então são palmeiras, é conhecida palmeira triângulo ou palmeira triangular.